Música Recorre-se à poesia para iluminar com emblemáticas lamparinas Certos porões onde se escondem as alegrias e os sonhos É preciso resgatá-los, polí-los, encaixá-los de novo na engrenagem da vida cotidiana E remetê-los como gentil convite dos quixotes aos cotidianos Sanchos Panças Está no ar o Alagoas Arte e Cultura